Rogério Senne vai para o seu primeiro jogo dentro de casa e quais foram as impressões deixadas pelo treinador na sua estreia? Quis o destino que na estreia de Rogério Senne à frente do Bahia, o protagonista fosse o goleiro adversário. Para a sorte do novo treinador, ele foi o principal personagem do jogo graças aos erros e as trapalhadas dos quatro gols do Bahia. A vida é assim, apagar erros, eu tive noites difíceis também, dias difíceis, vir aqui finalizar quase 20 vezes no gol, ter tantas oportunidades e chances claras de gol, eu acho que isso é incontestado. As falhas, inclusive as falhas, elas são do jogo, elas estão embutidas no jogo, é um pacote que vem no jogo se houver algum erro do adversário. E a defesa do Bahia falhou no primeiro gol. Pelo menos o time mostrou bom poder de reação para empatar e virar o jogo poucos minutos depois de sofrer um a zero. Tassiano, jogando mais à frente, voltou a aparecer como elemento surpresa na área e balançou a rede. A transição ofensiva também foi um ponto forte. A exemplo do gol de Biel, que começou com o lançamento de Gilberto e contou com a falha de Luan Poli. Eu não gosto tanto da muita transição, sempre abre espaço. Chance de gol, chance de gol, chance de gol, chance de tomar gol. Eu prefiro tentar ter mais o controle do jogo. O Bahia não controlou o jogo contra o Coritiba em termos de posse de bola, mas foi eficiente. Os acertos vão ser valorizados e os erros destacados, como no segundo gol sofrido pelo Bahia, a poucos segundos do fim. Todo mundo ficou assistindo a jogada acontecer dentro da grande área. Toca para trás, vem o chute! Gol! Acho que o time perdeu um pouquinho de concentração, até sofrer o gol no final. Mas os jogadores estão de parabéns e não é fácil vencer fora de casa nesse campeonato brasileiro. Para todo mundo, tem sido uma tarefa muito difícil. Os mandantes têm levado muita vantagem. E o mandante agora é o Bahia. Promessa de fonte nova lotada. O jogo contra o Santos, nesta segunda-feira, tem uma aura especial. Os quatro gols marcados, os quatro pontos de vantagem na tabela e a expectativa de fonte nova lotada trazem um bom fôlego na briga por uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Que venha o Santos! Olá, torcedor do Bahia! Estamos esperando vocês em fonte nova. Vamos bater 50 mil pessoas. Contamos com o apoio de vocês. Será muito importante para esse jogo contra o Santos. Valeu? Bora, Bahia! Vamos bater 50 mil pessoas.